Fala galera, hoje tem palmeiras. Eu vou trazer todas as informações do jogo. Jogo de hoje é palmeiras. SRB. Pelo jogo de volta da Copa do Brasil. No estádio Allianz Parque. A 7 horas da noite. Jogo vai passar na Premiere. Esporte. TV. Provável escalação deve ser. No gol, Jason Weverton. Na zaga, Luan. É Renan. Lateral direito, Meik. Lateral esquerdo, Victor Luiz. Volante, Felipe Melo. No meio, Zé Rafael. O Gustavo Scarpa. É Rafael Veiga. No ataque, Rony. Luiz Adriano. É Wesley.